Olá meus queridos inscritos e amigos, tudo bem com vocês? Já chega de voador no like que hoje tem um tutorial de Android como gerenciar os seus arquivos no seu celular. Arquivos que ficam geralmente muito escondidos no seu celular são facilmente mostrados neste aplicativo. Então você pode apagá-los de forma bem simples e eficaz. E então vai liberar muito espaço no seu celular. Então bora para o tutorial. O gerenciador de arquivos é facilmente encontrado na Play Store. Eu vou deixar o link na descrição. Quando você abre o gerenciador de arquivos ele te dá todo o menu necessário para acessar todos os seus arquivos. No meu caso, os arquivos que mais estavam ocupando espaço eram os arquivos de áudio, quase 8 GB. Eu posso excluir os arquivos separadamente ou apenas a pasta inteira, ou seja, o ficheiro inteiro com todos os arquivos dentro também podem ser excluídos. Mas eu decidi fazer uma exclusão total porque eu já sabia o conteúdo de todo o áudio que estava nestas pastas. Eram todos os áudios de gravação que eu fiz para vídeos aqui no canal. Ou seja, apaguei a pasta que tinha 1780 arquivos de áudio. Quase 8 GB de espaço ocupado foram liberados em questão de segundos. Você também pode gerenciar os seus arquivos através da nuvem remoto ou acesso pareado com um PC, por exemplo. Na nuvem é só adicionar a nuvem. Se você clicar aqui em mais, você escolhe a nuvem disponível no momento e faz o seu gerenciamento de arquivos. Se você quiser também, pode vir por remoto. E aqui você pode adicionar uma rede e gerenciar os seus arquivos que estão ligados a uma rede na internet. Outro modo também é o acesso pelo PC. Se você seguir este passo a passo, você pode gerenciar os seus arquivos, até mesmo os arquivos que estão ocultos no seu PC. Viram só como é simples? Liberei 8 GB de espaço no meu celular e eu não estava conseguindo fazer isso no gerenciador de arquivos do próprio celular. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer a nossa comunidade e a nossa família PTEC. Tamo junto e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho